Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Icaro, 6 de menino para mais um vídeo, vídeo esse hoje de atualização do Academia O, então bora lá. Atualização do dia 26 de junho de 2024. Então bora lá. A atualização foi bem simplesinha, não teve muitas coisas em relação ao game, mas primeiro veio o passo de batalha, Season 4. Vocês podem ver que no passo de batalha, os itens novos, que não tinham nos antigos, Highest Level 2, do Cache, DGs do Teras, 8 passes. Continuando aqui, tem esses passes aqui que servem para todas as DGs, exceto Coliseu. Então você pode trocar por Suzano, Coliseu, Suzano, RB, Hard, ou se não, o passe que dá acesso a todos os outros passes. Continuando aqui, temos também... Esse aqui é normal, Skill Highest. Temos agora também Buff de HT, 10 Buffs de HT, mais passes de Teras, mais passes de DGs, OCS, OCS, NCS, e por último temos esses dois itens aqui. Para o Free, você vai poder ganhar os raras, além do ticket nível 5, para você pegar qualquer Digimon. E para o Cache 1 e o Cache 2, que seria o Premium e o Super Premium, você ganha esses dois itens. Vamos ver então o que são esses dois itens. A gente vem cá no Easy, se eu não me engano, isso. O primeiro ticket, que seria do Premium, eu posso trocar por qualquer um desses temers. Vocês podem ver que tem todos os temers do Savers, do Adventry e também do... Temers, né? Savers, Adventry, Temers e também do Ghost Game. Não sei se esses vão chegar para o servidor norte-americano e latino-americano. E em relação ao outro ticket, seria esse aqui, que são roupas. Roupas essas que são... Esses status aqui, né? Vem para esses locais aqui. Então, temos roupas de EXP, roupas de... Deixa eu só tirar uma colinha aqui novamente. Então, vamos lá. Temos roupas de EXP, que seria a primeira. A segunda seria a roupa de AT. A terceira é de HP e DS. E a quarta de CT. A quinta é a que veio no Season Pass 1, para nós, né? Seria o Pass 2 deles, que é a roupa de HT. Então, vou deixar aqui na tela todas as roupas que podem escolher. Vocês podem pegar uma só dessas aqui. Então, analisem bem. Vamos, então, agora para atualizações de EP. Começando com o Yuki Darumon. Você tem que pegar 20 itens de qualquer Digimon de todos os mapos, acerto que é o Karma Village, para completar. Já a segunda missão é com o Gomamon. Você tem que derrotar 20 Rademons, que vai estar em Minato City, a Silver Lake e também tem uma outra DG. Deixa eu só confirmar aqui. E também Forest Begini e Waterfront, se eu não me engano. Você consegue derrotar esses Digimon. Derrotou os 20, volta para cá. E o último é com o Gomamon. Você vem cá no Yuki Darumon Village, vai ter o Skumeramon Boss, derrotando, terminou as missões. Referente a essas missões, vocês podem ver que estão ganhando gelo. E também essa Fudge, referente ao gelo. Vocês pegam 30 deles e trocam por selos antigos. Então, todos os selos antigos estão aqui, né? Não sei se os de aniversário estão em curso. Creio eu que não. Referente aos EPs, temos agora o selo de HP. Juntou 3K, você pega 150 de HP. Missãozinha bem simples para ser feitas. Ali é os itens de Jump, então não tem muita evolução. Referente ao login diário, aqui permaneceu mais 15 dias. Não sei se nos outros servidores vai ter esse, mas eu acho que não. Esse aqui foi só avisar até então no KDMO. Então já passou os 30 dias. Eu não fiz o vídeo. Na verdade, tem edição. Mas spoiler, é o vídeo do... Eu ganhei, foi o Miracle Brinco. Né? Lível 10. Já fiz ele aqui. Então agora está fazendo um vídeo de OCS. Logo, deve sair para vocês. Se tudo der certo, até sexta-feira. Referente ao login diário, mantém o Master Key, né? Que é o pendrive, para poder fazer o evento das boxes. E vamos então para o Cache Shop. Cache Shop, começamos então com esses dois itens, que creio eu, se esses eventos de Discord que teve, né? No caso deles aqui, é Mega Renfossil, de Grow, nível 100. Fruta 125, um Miracle, 200 OCS, 200 NCS. 499 Crows. A segunda opção tem esse Red Wing, que fala 30 dias. Meio estranho. Tem esse outro item aqui, que parece ser um Razor de aleatório. E itens de Open, além de OCS e NCS também. 499 Crows, para eles 49.900 Crows. Junto com eles, também temos os Passes, né? Da DG de Teras. E temos também o Magnético. Tanto o Alpha, como o Beta. Vem 4 itens, e ele custa 198 Crows. Esse Magnético aqui, é só coleta itens. Ele não tem status. Os demais itens Cache Shop, temos primeiro os Packs da Rafflesimon. Packs do Buff de HT, né? Vem... Parece que é 10 Buffs de cada. Isso, 10 Buffs de cada, pelo que eu não me engano. E tem um de HT. Aqui tem um Buff de Evasão. Temos os Packs para os Decks do Knife Vacina. Esse aqui precisa do Susanomon, que não está aqui. Mas estamos ganhando no Jump. Temos o Deck do Omegamon. E do Adventure. Esse aqui se mantém. Caso alguém não saiba quais são esses decks, são esses aqui. Adventure, você ganha 8% quando você tiver todos os Digimons. O Knife Vacina é esse aqui. Você ganha 12% de Skill Damage e 10%... Não. 12% de Attack Speed e 10% de Skill Damage. E o outro que é o Omega. Vamos descer aqui. E é... Opa. Aqui. Esse aqui é o Mega Omega Omega. E é 12% de Skill Damage. Continuando no Cache Shop. Além desses itens, temos também a Aura X e a Aura Y. Aura X, 250 de AT. 1.200 de HP e XP. Aura Y, 300 de AT e 1.300 de HP. Além disso, temos também as roupas. Vocês podem ver que tem a roupa similar à Dodge Venture. Então, 50 de AT e 200% de XP. O chapéu. A camisa, 200 de Skill e 700 de HP, se eu não me engano. A calça, 200 de AT e 1.200 de defesa. A luva, 300 de AT e 700 de HP, se eu não me engano. E a sapato, que é 30% de Move Speed, 30% de Friendless e 200 de DS, se eu não me engano. Esses aqui agora estão vendendo separados. Então, se você quiser algum específico, você pode comprar sem ser o pack. Além disso, tem esse aqui que é 100 de AT e 200% de XP. Que é o lugar aqui, se eu não me engano. Ou aqui. É um desses dois. Não sei se dá pra ver. Não, não dá pra ver. E, deixa eu ver se tem mais uma coisa no Cash Shop. O Season Pass, né? Mantenho. Então, é premium, super... Não, premium, super... Premium. Não, premium, super, premium. E o completão, que é o mesmo valor dos dois. E aqui é o item de Level Up. Em relação ao GAT, temos o GAT do Omega Mon com o X7. Os dois, Triple S+, junto com eles, tem a chance de vir o Bracelete. E outro item bom seria o Pay Drive. Aqui do lado está a porcentagem de você conseguir o item. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. No mais, valeu, falou e bom game a todos. Fui. E aí E aí E aí